Voltamos, galera! Voltamos com mais coelhinhas! Eba! Já vi que voltei a fazer muita voz da Naive hoje. Taradinhas! Ei, já tem a cutscene na primeira tela. Taradinha, taradinha... Ah, Ashuri! Você lembra do Ashuri? Não. Ah! Ah! Ela tá aqui! Ali, bom! Sabia que isso acontecia! Tá quase escapando os peitos da menina. Ah, você desviou! Não lembro, não. Então você já sabia o que eu ia fazer? Uma coelhinha, imagina estranha. Você vai me deixar te estudar, certo? Só um pouquinho. Você ia falar outra coisa, te estuprar. Estudar. Estudar. Estudir. I'm sure you... Tenho certeza que... Tenho certeza que Rumi não vai ligar. Que ela não tem telefone? Ah, só eu. Qual é, Ashuri? Nós não temos tempo para isso! Nós temos pesquisa para fazer! Outra hora! Não, nunca! Eita! Ele não está interessado em ser pesquisada. Eu falei para não fumar! Para porguer esses grandes campos de magia, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa? Venha, vem! Não se preocupe! Quer que eu mude suas mentes com magia? Venha, vem! Espera! Eu achei que você ia ser a irmã da Ribble. Hoje eu vou cansar muito porque a gente já gravou Zelda hoje, tipo, já fiz a voz na Neymi. Você não sempre conta para a Ribble para não brincar com magia? E aí, porrada nela! Quebra! Por que todo mundo briga nesse lugar aí? Eita, treta! É treta! Nesse mundo todo mundo fica dando porrada nos outros. Olha a porrada e duas moe brigando! Olha a treta! Tipo assim, chama geluzinho para ver! Tipo assim, eu não concordo com você, vou te bater! Com essa brigazinha! Tretas assim, é muito favela aqui! Chama geluzinho para ver! Mas as meninas gostam de brigar nesse mundo, né? Qualquer coisa elas brigam! Não só nesse mundo! Capa! E aí dá vários combos com um martelinho de barulhinho assim! De borracha! Que isso? Olha a voadora! Nossa relação aumentou! Ai! Pensei que era... Eu vou morrer! Sabe que tem alguns jogos que dá experiência como se fossem as estrelinhas assim? A Shagon tinha que pegar essas estrelinhas! Só que é tipo ataque dela! Muito boa técnica, menina! Eita! Eu vou usar o lope especial! Você quase me confundiu, eu acho! Não! 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 Piquei! Sda! Sda! Como você precisa desinar dessas coisas aí? Eu vou usar meu lope especial também! Foi isso? Nossa, esse concorre! O DELA é melhor, tá? Eita! Vou morrer? Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, o Dioguinho é gay, Dioguinho é gay, o jogo errado Essa ataque dela, ela pulando pra trás, eita, vai chamar o demônio, tá invocando os demônio, tá invocando o dragão branco de olhos azuis Parece pra acertar você, é o dragão baiano Toma, eita empatada, mano, hein? E o jogo tá empatado Ih, vão chamar o Joãozinho ainda pra ver Eu tenho um rank D de luta Por que você está tão relutante em ser pesquisada, dois contra um não é justo também? Eu vou continuar minha pesquisa uma outra hora, eu já volto É um e meio, tá? Espera, eu não quero ser pesquisada Parece que o Daniel tá falando sozinho, autista Eu não me chamo Daniel Claro que você se chama Um pouco, um pouco É, falei Ah, ali você tá com um pouco de inveja Da popularidade da Irina Não faz graça de mim, eu só queria ser, eu não quero ser popular, eu só quero ficar como um mestre Oi Hum, quer ficar como um mestre Tá bom, tá bom Então se preocupe com isso Lembre-se Então vem aqui que eu sou seu mestre Tem pessoas Vindo atrás de nós E Então temos que sair daqui Ixi, os caras, os caras pesados ali Eita Que que é aquilo? Tem um item ali Será que é um vibrador? Eu vou pegar aquele vibrador Ai, coitada da minha Nossa, isso terminou E Pode ser, tipo Jogo É o raio de sol E aquele tokemon ali Agora ele explica que eu posso Ó, tá vendo que tem bolinha aqui embaixo? Esse é o raio azul Belo nome de ataque, raio azul E esse é o raio de luz Ai Mas cactos gostam de sol Eu gosto mais do azul Então vou ficar usando azul É, você usou um solar beam agora Esse cachorro gato, celular Vou pegar uns itens aqui Deve ter uns itens com ele Deve ter uns itens com ele Yes Eeeeee Ataque pra mim Isso Ae, aumentou seu ataque É importante ser Ó o Jiglit Tchau Jiglit E seu Jiglit fã Hum, por que será Que lembra o Metroid Ó Dá até pra eu chegar pra lá Mas não vou pra lá porque Será que a Samus vai aparecer aí? O jogo vai me xingar Se eu for pra lá Porque eu ainda to no prólogo O jogo não quer que eu Ande por qualquer lugar Mas o que que o jogo vai fazer Se você for pra lá? Não, o jogo Ah, ele não fala Não, não quero ir pra lá agora Ele vai falar só Blitz Ih, mentira Computador não é Wii Cheguei numa área nova Uma musiquinha nova Essa é a ravina pequena? Não parece muito pequena A Ribbon não gosta desse lugar Ela lembra Ela não sente como se Se estivéssemos fora As plantas verdes são melhores Ei Ribbon, olha Acho que eu já vi aquela pessoa antes Ei Eita, mais duas garotas Ah Obrigado Eu acho que Já tá bom por hoje Eu me sinto diferente já Eita, perdeu a virgindade já Eu não sei porque você se sente assim Mas você acha que tá funcionando? Tudo bem Vamos acabar por hoje então Eu tenho que voltar e fazer a cerimônia de praia Ah 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 Tá bom Te vejo na próxima vez Essa voz Eu sou retardada Ah Ah Ei Rita Espere Você gosta de margarita? Hahaha O que? Tem algo errado? É Minhas piadas Ah Rita Eu Eu na verdade Ah Desculpa Não era importante Desculpa Ah Tudo bem Menina meu Tô indo agora Lembre-se se você tem alguma coisa pra dizer não deixe isso pra dentro de você Oh Rita Rita Ah tá bom Ok Obrigada Essa é de humanos Tchau Ok Eu falhei de novo Ah Eu preciso tentar mais duro dar pra sua vez Hahaha Eu sei Ela gosta da outra Pum Ela peidou ele Ah Você me assustou Não fique só parada aí Atrás de mim De outras pessoas desse jeito Sério Eu me lembro dessa pessoa Olha só A garota com cabelo azul Ela é uma amiga da mestre Eu tenho cabelo verde Essa memória é muito boa Irina É riboal Eu sempre Eu pensava que animais Tinha pouca memória E até Eu sei não o que que é isso Irmã desse de objeto É Isso ai Mas é claro que não Eu lembro de várias coisas lá em Dinomis Eu lembro do que eu tomei no café da manhã O que você tomou no café da manhã, joguinho? Fala ai Leite, café Eu tomei Eu comi pão Eu comi de café que eu comi na padaria Eu tomei pão Ai eu comi fruta Ah É Eu estou falando Alô 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 Você pode me ouvir? Alô 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 Será que eu posso encontrar ela desse jeito, parecendo um humano? Irina, o que você está dizendo? Você não quer voltar para seu mestre? Vamos lá, vamos! Ok... O que é caramba, vamos! Spoiler, o chefe não é o mestre ideal. É o Gandalf. Olha que bonita cidade. Olha que linda! Essa cidade 2D. Uau! Realmente é uma cidade grande! Achar o seu mestre deve estar em um lugar tão grande, provavelmente vai demorar muito tempo. Não... Qual é? Não se preocupe. Você não estava tentando procurar seu mestre. Mestre, cadê você? Mestre Kami. Que que é isso? É bruxaria isso aí, tá flutuando o bagulho. Piu, piu. Tirando que a Ribbon também flutuou. Oi! Você não é o mestre. Olha, tem um ovo ali em cima. O ovo mágico! Será que é do coelhinho da Páscoa? É o ovo de coelhão de Páscoa. Ou é do Papai Noel? Mentira, Papai Noel não existe. Papai Noel não existe. Ah! Ribbon! Fala! Eu vejo a mestre. Ela está ali na frente. Cadê? Hã? Já? Mas é muito rápido. Muito mais rápido do que você imaginou. Pagou o jogo. Pagou o jogo. Pagou o jogo. Pagou o jogo. Safada. Tava pensando. Essa cara dela. A mestre não vai me reconhecer assim. Não posso apenas andar pra cima dela. Aquela playboy que eu vi o tempo. Agora que você mencionou. E seria muito estranho. Ela deve ter... Confundido com alguma delas. Ela pode confundir você com... Com alguma delas. Você em inglês. Ó, Ribbon já sabe. Fique agachada e vá se arrastando. Vá pulando. Pulando como se fosse um coelho. Então ela definitivamente vai saber que você. Claro. Igualzinho. É estranho. Pareceria muito estranho nesse corpo de gente. Será? Mas... Se eu parecesse com um coelho. Eu poderia... Ah, Ribbon só estava brincando. Sua trouxa. Não vamos fazer coisas desse tipo. Deixa aí Ribbon encontrar seu mestre. Espera. Eu não estou pronta ainda. Não. Ali. Quem é a mestre? Arumi. Você não tem ideia, não é mesmo? Você não tem... Não precisa se preocupar. Se sentir sem esperança. Ver você assim, eu... Exatamente. Exatamente. Nós achamos uma pista. Agora nós vamos simplesmente fazer essa coisa funcionar, não é mesmo? Eu não tenho certeza se minha... Porque minha magia não funciona aqui. Mas eu vou continuar tentando. Eu... Não estou me sentindo para baixo. Eu não estou sentindo. Me desculpe por fazer vocês ficarem todas preocupadas. Ela é a mestre. Ela é a mestre. Ah... 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 Acabei de lembrar de uma coisa que eu tenho que fazer. Já vou indo. Te vejo mais tarde. Ah... 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 Alguém está pulinando ela. Seu palpite é tão bom quanto o meu. Nós devemos pegar ela antes que ela vá muito longe. Porque sou eu que estou burinando ela. Ah, espera aí, eu posso cuidar dela. Você deve trabalhar no seu próximo passo. Enquanto eu estou feliz de te ver todos os dias, é o seu... É o brilhante e animador, animadora Ruby, Rumi, que realmente me faz feliz. Agora vem aqui na minha cama. Ok, eu vou lembrar isso. Velha cama, vem aqui. Obrigado, Country. Pega aqui. Tchau. Eu vou lá para os fumantes anônimos. Realmente, o que eu estou fazendo? Não posso deixar os outros se preocuparem comigo. Ok, eu tenho que arrumar as coisas e ir para Pedra e Cistele. Tá bom. Ô, 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 ô. Porradinha. Só tiazinha aí. Tão perto. O mestre está tão perto. Ai meu Deus. Ela parece tão diferente. Menor. Ela parece uma vez. Não pense muito sobre isso. Você agora está do tamanho de um humano. Isso é porque você... Por isso que... Por isso que... Ela parece menor que você. É... Por que isso te surpreende? Você não encontrou muitas pessoas já? Eu só estou me sentindo... Bem nervosa aí. Eu acho que eu preciso de mais tempo aí. E se a mestre odiar do jeito que eu sou. O que que eu faço? E... O que que eu faço? E... O que que eu faço? Não é isso que você está preocupada. Se o seu mestre realmente te ama. Elas não vai se importar. Mas me apareça esse coelho. Apesar disso... Ela já te viu. Já nos viu. Não corra. Não! Hum... O que é essa adiota aí? Um coelho e uma fada? Ei! Ei! Olha! O seu mestre te percebeu! É isso! Hum... Mestre... Mestre... Irina! Ai meu deus! Game over. Acabou o jogo. Créditos. Ei! Ai meu deus! Só uma sensação... Olha outra minha atras... Ah! As tuas são lésbicas! O que? Vocês são lésbicas! Essa sensação... Irina! É realmente Irina! Tô tão feliz! Todo mundo é... Todo mundo é lésbite! Não tem cara nesse jogo. Onde você estava? Eu estava tão preocupada! Mestre Irina! Eu não... Mestre Irina! Não pode... Respirar! Me desculpe! Estava tão feliz! Você parece bastante diferente! Você está... Você cresceu bastante! Você está ofegante! É demais! O mestre reconheceu Irina! Além disso... Naturalmente! Eu seria uma mestre muito ruim! Se não conhecesse! Irina não é um coelho agora de verdade! Como que ela sobra? Me desculpe! Eu estava com medo que o mestre não gostaria mais de mim! Ah! Orelha de coelho! Obviamente ela! Claro! Meu coelho se transforma em ser humano! Irina é muito bonitinho assim também! Muito kawaii! Kawaii? Irina! Você sempre se preocupou sobre a sua aparência! Você deve estar muito feliz com isso! Daniel Otis está conversando com ele mesmo aí! Não tenho certeza! Ele ainda não entende o que é bonitinho para o romance! Uhum! Claro que não! Como você está? Mestre! Você ainda está me apertando! Você! Pare de pegar na minha bunda! Eu estou pegando a sua bunda! Você não gosta? De apertos? Não! É que é tão incrível! Eu normalmente fico no colo! Eu fico na mão do mestre! Eu quase não tenho um orgasmo aqui! Eu nunca tive essa experiência! Um abraço! Uau! Muitas falas! Assim que eu gosto! Eu falei! Vai ser bastante! Ei! E isso tudo foi um prólogo! Créditos! Aí começa o primeiro capítulo de verdade! A aventura começa! Eeeeeee! Tudo isso foi um prólogo! Eu acho! Não, acho não! Vamos ver essa cena só! Quem são elas? Essa... Ai, ai, ai! Estou tendo epilepsia aqui! E ai eu vi a... A pedra Estelle... Teletransportar Miro com você nos seus braços! Então a Irina viu a Miro ali! Não parecia... Direito! Ela parecia... Com a Miro do lado de fora! Mas por dentro ela parecia outra pessoa! Miro raramente visita a Estelle! Então ela não deveria saber como usar! Ninguém aqui sabe muito sobre ela! Alguém deve estar por trás de tudo isso! Mas quem? Mas por que? Eee... 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 Que bom! Você realmente quer ajudar! É bastante... Pra pedir pra você! Uma mera fadinha! Uma mera fadinha! Claro que... Tá bem! E você sempre é uma... Uma fada útil! Eu não quero suspeitar você de nada! Mas... Algo parece estranho! Sua voz! Mestre! Você não pode usar a leitura de mente! É terrível! Eu to indo pro Fomantes Anonymous! Leitura de mente? Sim! Mestre é boa em leitura de mente e telepatia! Super normal isso! Mas inútil quando é em relação a magia! Então eu não vou poder ajudar! Eu nunca pensei que ouviria o Irina me chamar de terrível! Eu leio mentes apenas quando eu preciso! Eu só tenho essa sensação! Desculpa! Parece que a Ribon... Deve estar limpa! É isso mesmo! Ribon veio aqui por uma ração! Ribon! É sobre seus amigos, não é? O que aconteceu? Pensei que eu ia te ajudar com isso! Não! A Ribon está falando sobre a razão que ela deixou a floresta! Hum... Sua voz brilhe! Hum... Ixi... Bom... Você não tem que explicar! Eu entendo agora! Entendi o caramba! Você entende? Você! Bisbilhoton! Que... Que terrível! O que você viu na minha cabeça? Meu Deus! Esse site escondi! A Ribon estava preparada! Não veja na minha cabeça, por favor! Mestre! O que aconteceu? Você só usa quando precisa! É... Ah... Peidei! Tava segurando! Então esse é o motivo! Então você estava escondendo isso porque você estava com vergonha! Tudo bem! Eu confio em você, Ribon! Além disso, eu não gostaria que a Irina andasse sozinha! Ela era muito pequenininha! Hum... Pequenininha! Ah... Bom... Se esse é o caso... Eu tenho... Estou ok! Ah... O que você está rindo? Por que a Irina está rindo também? Você pode ler a mente das outras para... Com isso, garoto? O que? É... Ninguém estava lendo mentes! Bullying! Eu estava comando seu cabelo... Que vontade! A razão que a Ribon estava com... Que eu sou careca! É... É... A Ribon era envergonhante! Não era? É... É... Cara da Ribon! É... Mas não é algo ruim! Ah... Burro! Ela chamou de burro, hein? Você... Enganou a Ribon! Você deve estar se perguntando... O que é que é tão embaraçoso... Embarace... Ver... Ver... Vergonhoso! Ser tão envergonhante, você devia deixar por agora! Certo, mestre? Na boca aí! Isso está certo! E não tem problemas! É... Só voltar ao tópico! Agora... Você deve achar duas pessoas que conhecem magia! Enquanto eu continuo a estudar a Stelly! Eu devo terminar antes de você voltar! Ixi! Duas Dungeons! Espera! Então você realmente confia na Ribon? Relaxa! Está tudo bem! Eu devo com... Eu devo pedir desculpas por duvidar de você! Não! A Ribon deve me desculpar porque a Ribon estava escondendo alguma coisa! Ok, ok! Ok, ok! Nós não decidimos começar! Amiro... Amiro e os amigos da Ribon estão esperando por nós! Yeah! Eu não tenho amigos! Irina! Ok! Vamos! Tchau! Esse aí vai ser o típico trimestre que vai fazer quase nada do jogo inteiro e vai ficar mudando a gente fazer! E aí! Então, no próximo episódio, vamos continuar explorando esse lugar! Eu não faço ideia do que eu aguentei agora! Tchau! Tchau! Falou!